Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane Abreu e hoje irei compartilhar uma poesia desse livro aqui. Que tem como título Experiências de Escrevivências, poesias que nasceram na pandemia. Ele é um livro organizado pelo Colet. A poesia que eu queria compartilhar agora tem o seu título Não Me Ruga a Vida. O seu autor é o João Gonçalves Filho. O que é viver se não ser livre? Saltar para o sol, o vento, ter tempo. Poder olhar no mar, sentir a brisa, seguir para o horizonte, o seu horizonte. Buscar o sonho, viver seu sonho. Como viver se não ser pleno? Respeitar o caminhar da vida. Abraçar a família, beijar os filhos, conviver com amigos. Contemplar a natureza, sentir amor, doar seu amor. Por que viver se não ser vida? Acompanhar o nascer e o pôr do sol. Contemplar o esplendor do luar. Sentir no rosto o frescor do vento. Sentir paixão, doar seu abraço. Por que não viver se sou tudo? Tenho o mar, o sol, o vento. Meus braços podem abraçar, acalentar. Meu olhar alcançar o horizonte. Meu horizonte. Sinto o pulsar da vida. Minha vida. Não me roube a vida. Minha vida. Minha vida. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.